Olá pessoal, hoje vou levar vocês para uma caminhada incrível, do Passadiço às Fragas de São Simão. O projeto de valorização turística do casal de São Simão foi inaugurado a 13 de julho de 2020 e contempla um novo miradouro e Passadiço, com cerca de 2 quilômetros, até as Fragas de São Simão, no Conselho de Figueiró dos Vinhos. A intervenção incluiu a melhoria do percurso da Ribeira de Alge à aldeia do casal de São Simão e a requalificação do miradouro, com a construção de uma zona de estacionamento. O acesso à fantástica Praia Fluvial das Fragas de São Simão foi melhorado e convida a um guia bem passado no meio da natureza. Pela beleza natural envolvente, em frente à aldeia do Xisto de Casal de São Simão, este passa a ser um destino de visita obrigatória para quem visita a região. Nosso próximo vídeo vai mostrar a Praia Fluvial das Fragas de São Simão. Subscreva nosso canal e conheça mais Portugal. Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal